Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Olá, seja bem-vindo ao Expresso de Notícias desta sexta-feira. Saiba agora, direto da redação da Lagoa TV, as principais notícias do país e do mundo. O governo federal anunciou nesta quinta-feira, durante solenidade de 200 dias do governo de Jair Bolsonaro, a regulamentação da Lei do Selo Arte, que vai facilitar a comercialização de produtos artesanais de origem animal. Com o selo, o produtor artesanal terá mais chances de ampliar as vendas. Seu Aurelino começou a criar cabras há 30 anos. A vontade era também de produzir queijos. Agora que se aposentou, virou realidade. Ele consegue produzir quatro variedades de queijos, além do famoso doce ambrosia. Tudo de forma artesanal. A gente trabalha dentro das normas, com boas práticas de fabricação, procurando fazer um produto de alta qualidade. Tem que estar dentro da legislação. O flor de figo é um queijo de criação do seu Aurelino. É sua marca registrada. Ele é embalado e maturado na folha da figueira. E durante o processo de maturação, ele sofre borrifamentos de uma cauda também feita da folha da figueira. O que garante a esse queijo um sabor único no mundo. No Brasil, existem 170 mil produtores artesanais, como o seu Aurelino, que querem que seus produtos sejam certificados com um selo de qualidade para a expansão do negócio. E a boa notícia é que o governo federal acaba de regulamentar a lei do selo arte para produtos alimentícios. O anúncio foi feito na solenidade dos 200 dias do governo, no Palácio do Planalto. Agora eles vão poder acessar grandes mercados e aumentar a renda das suas famílias. E por que não exportar para a União Europeia, com a identificação geográfica dos nossos produtos. Você sabia que existe uma tarifa social de energia elétrica que pode dar descontos no valor da conta de luz? Uma economia para as famílias de baixa renda que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Ferro de passar roupa, geladeira, televisão, micro-ondas, aparelho de som. A casa de Dona Vera tem todos os utensílios domésticos da maioria dos lares brasileiros. A diferença é que para utilizá-los, ela recebe um desconto de quase 50% na conta de luz. Dona Vera é uma das beneficiárias da tarifa social. Eu fico pouco tempo em casa e a conta de energia vinha muito alta. Eu costumava pagar 80 reais, agora pago 37 reais. O tamanho do desconto da tarifa social na conta de luz varia entre 10% e 65%. Depende do consumo das famílias. Para conseguir o benefício, é preciso se enquadrar em algumas condições. As famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Se enquadram na tarifa social, famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa ou que tenham alguém que receba o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC. Famílias indígenas e quilombolas podem obter descontos de até 100% até o limite de consumo de 50 kWh ao mês. Quem tem algum integrante portador de doença que demande tratamento com equipamento elétrico de uso contínuo também tem direito à tarifa social. Para solicitar o benefício, basta comparecer a um centro de referência de assistência social. Dona Vera fez todos os passos e conseguiu economizar cerca de 40 reais por mês. Dinheiro que ajuda bastante no orçamento doméstico. Compre as coisas para o meu filho, bolacha, roupa e ajuda também no final do mês, né? Quase 600 espécies de plantas foram extintas no planeta em 250 anos. O dado é uma pesquisa realizada por cientistas ingleses e suecos e divulgada pela revista Nature. Este é o maior estudo já realizado sobre o assunto. Desde 1900, sumiram na natureza uma média de três espécies de plantas por ano. O desmatamento e o agronegócio estão entre as principais causas. A quantidade de plantas extintas é o dobro do número de aves, mamíferos e anfíbios que desapareceram no mesmo período. Quando a gente tem uma espécie extinta, a gente tem uma linhagem evolutiva que se extingue. E a gente perde plantas, conhecimento, futuros medicamentos e também serviços ecossistêmicos que as plantas fornecem para os humanos. As plantas de regiões tropicais e de ilhas são as mais vulneráveis. Só no Havaí, o pior caso, 79 espécies desapareceram. O Brasil tem mais de 2 mil espécies em extinção e o número aumenta a cada ano. Uma delas é a guarajuba, árvore nativa do rio, muito usada no século XIX para construir embarcações. Essa espécie foi considerada extinta por mais de 30 anos. Mas graças ao trabalho de pesquisadores aqui do Jardim Botânico, ela foi reencontrada na natureza. A gente só conseguirá conhecer bem as espécies e preservar ao mesmo tempo se a gente tiver um desenvolvimento sustentável e planejado. Então a gente precisa conservar e ao mesmo tempo desenvolver a economia. E para isso a pesquisa precisa ser alavancada e incentivada para que muitos mais pesquisadores consigam conhecer melhor a flora nativa do país. Este foi o Expresso de Notícias desta sexta-feira. Confira estas e outras notícias no site lagoatv.com. O Expresso de Notícias desta sexta-feira.